Bora, bora! Bota, bora, bora! Vai, bora! Ordaz isso e bota pra mim! Diga, bora, bora! Diga, bota, bora! Bota pra mim, bota pra mim, Bota pra mim Arrocha, alô, la! Vai! Que Jr. Alô gatinhos, alô ma piada, vai começar o show É do nosso zãozinho, já vem a voz Regue dos teclados, eu desci pra lá 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 Alô zé, quanta pra noê?